Nosso convidado de hoje no Destaque ONU News Especial é um artista brasileiro conhecido internacionalmente. Você que anda pelas ruas de São Paulo, do Rio, aqui de Nova York e de vários outros lugares do mundo, com certeza já viu o trabalho do Cobra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer é meu. Prazer é nosso. Cobra, você está aqui na sede das Nações Unidas para fazer um trabalho sobre os 200 anos de dependência do Brasil. Convidado pela Missão Brasileira. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco desse trabalho. Na realidade, acho que é a segunda vez que eu venho aqui no prédio. Eu vim a primeira vez para ver a fantástica obra Guerra e Paz, do Cândido Portinari. Impressionante. Além da própria arquitetura do Oscar Niemeyer, que também é fascinante. E eu tenho uma história muito assim de superação, de desafios e de conquistas relacionadas à extrema dedicação mesmo. E estar aqui é algo... Claro, eu sonhei com isso, mas eu não imaginei que pudesse um dia realmente acontecer. Então, eu cheguei a falar com outras pessoas, em outras ocasiões, há quatro, cinco anos atrás. Mas agora, com a Missão Brasil, a gente conseguiu colocar realmente em prática. E temos a previsão aí de duas ações. Uma é uma exposição. E essa exposição são obras que eu fiz pelo mundo inteiro, falando um pouco da história de cada uma dessas obras. de séries, tanto dos murais que eu fiz aqui em Nova York, que também é um projeto chamado Cores pela Liberdade, como outros painéis que são conectados com mensagens associadas ao que eu acredito, ao que eu vivencio, que eu trato nesses murais. E estão conectadas também, de certa forma, com as mensagens que a ONU traz. E no segundo plano, o mural, que é o mural na fachada aqui da ONU, que nós estamos a ponto de começar, mas também existem questões de permissões, de autorizações, de vários níveis. Uma delas é para estacionar as máquinas no piso. Então, tem muitas coisas complexas. A gente espera conseguir realizar. Vamos ver, estamos lutando para isso. Agora, é interessante que o grafite, o mural, ele é uma arte de rua. E a gente vê que nos últimos anos isso vem mudando. Começou a ir para as galerias de arte, exposições. Como é que você vê essa transformação? Olha, eu costumo dizer que, na realidade, não há diferença alguma da arte que está nas ruas, que está numa comunidade, que está na favela, que está num país super carente, que mal as pessoas têm acesso a galerias ou museus. Porque a arte é algo que vem de dentro para fora. Então, essa questão das pinturas dos murais é algo muito antigo, muito antigo. Então, a gente percebe que, de alguma forma, houve um retrocesso nessa história e começaram a proibir, em alguns momentos, essas pinturas desses painéis pelas grandes cidades. E aí, com esse esforço todo, com esse movimento dos artistas, eu sou um dos precursores também disso, pela insistência, pela perseverança, pela qualidade das obras que são colocadas nas ruas, eu acho que essa barreira, hoje, está sendo quebrada. Porque não há nenhuma justificativa para você colocar artes em patamares diferentes. Ah, e um menino de uma favela é um artista inferior a um outro menino que estudou numa universidade X ou Y, ou tem uma classe social diferenciada. Então, não existe isso. Então, hoje, a gente percebe que artistas que antes eram exclusivos de estúdios e galerias estão pintando nas ruas. E artistas das ruas estão sendo convidados para pintar em museus e galerias no mundo inteiro. Porque não há diferença. Arte é arte e a beleza de pintar nas ruas é porque é o acesso de todas as pessoas. É a forma de arte mais democrática que existe. E você, eu sei que é uma longa trajetória, mas você citou esses artistas que começam na rua. Como é que você pode dar uma resumida? Como foi esse encontro seu com a arte? Olha, eu sou autodidata. Nasci num bairro carente da periferia, no bairro do Campo Limpo. Então, eu não tive acesso nenhum a esse universo, vamos dizer, oficial das artes. Muito pelo contrário. Eu sofri todo tipo de discriminação, de preconceito, em todos os níveis. Eu queria pintar e as pessoas achavam, de alguma forma, que isso era algo relacionado a vagabundo, a quem não queria trabalhar, a quem não queria compromisso ou algo do tipo. Mas eu sou um cara muito insistente nos meus objetivos. E assim, nunca fui envolvido com drogas, com crime, com violência, com nada nesse nível, nesse aspecto. O que eu queria era pintar. E comecei espalhando meu nome por São Paulo, por vários bairros, mas nunca sequer imaginei ter qualquer tipo de abertura no campo das artes. Só que, por tanto fazer, desde 1987, as pessoas foram ver as minhas obras na cidade. Aí as portas foram se abrindo, eu comecei a pintar outros bairros, comecei a pintar outras cidades, outros estados, e, de repente, comecei a ser convidado para fazer trabalhos no mundo todo. E é o cenário que eu estou hoje. O desafio é diferente lá do começo, mas também é um desafio enorme. Isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, seguir com as minhas mensagens, com os meus objetivos, e tratar de temas que falam de violência, porque eu vi muita violência na periferia, de racismo, porque eu vivenciei questões de racismo, e de tratar de temas de paz, de tolerância, de união dos povos, de coexistência, de proteção do meio ambiente, dos povos indígenas, enfim, todos os temas dos quais eu me relaciono, que eu gosto ou que me incomodam. Então, eu trato murais muitas vezes de protesto, ou muitas vezes para trazer uma reflexão sobre alguns temas, como o mural que eu fiz agora em São Paulo, de quase mil metros quadrados, falando dos refugiados que vivem na cidade de São Paulo. Então, o meu trabalho está sempre se relacionando com esses temas e trazendo reflexões. Não é apenas... o meu objetivo não é apenas estético, ou simplesmente a pintura pela pintura, e sim as mensagens. Isso é o mais importante no meu trabalho. E foi isso que abriu as portas do mundo todo. Parabéns, são trabalhos muito bonitos. Obrigado. Tem uma série especial, Olhar a Paz, que você pintou o Gandhi, a Malala, que são pessoas que lutaram pela paz no mundo. O que você sente em relação a isso? Por que ele decidiu pintar essas pessoas? Olha, eu tenho essa série, chamado Olhares da Paz, ou até mesmo Recortes da História. Nesse Recorte da História, por exemplo, eu pintei vários murais. Um deles está aqui nos Estados Unidos, sobre o Martin Luther King. No dia do discurso dele, é Have a Dream. Então, eu pintei um mural de cerca de 500 metros quadrados, relacionado com essa cena. Olhares da Paz, ele é com pessoas reconhecidas, como a Malala, o Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, enfim, personagens reconhecidos, mas também com muitos anônimos, que no dia a dia ali também lutam pela questão da desigualdade e tantas outras questões. Então, eu também faço muitos murais com esses anônimos. Agora, sobre esses personagens principais, eu tive o privilégio de realizar alguns desses murais. Por exemplo, na África, eu estive na Índia, onde eu pintei numa estação de trem em Mumbai, uma das mais movimentadas de lá. Eu fiz um painel na fachada sobre o Gandhi, porque o Gandhi viajava nos trens na terceira classe. E esse mural foi para inspirar ali as milhares de pessoas que circulam no dia a dia ali na estação, de que a pessoa mais importante da Índia era uma pessoa que viajava de terceira classe. Então, a importância de todos esses trabalhadores. E visitei a casa onde ele viveu. Então, eu faço também essa pesquisa, essa imersão. Aqui em Nova Iorque, eu fiz uma série de murais chamado Cores pela Liberdade, onde eu tenho frente a frente a Madre Teresa e o Gandhi, em posição de oração, falando dessa relação de paz entre as religiões, porque todos falam muito em Deus e tudo mais, mas os conflitos religiosos são muito intensos. Eu tenho uma série também de murais, onde eu fiz durante a pandemia, por exemplo, um deles chamado Coexistência, onde eu coloquei crianças de diferentes religiões juntas em posição de oração, falando dessa questão da unidade, da necessidade de todos nos unirmos em prol do planeta e da paz também. Então, todos esses painéis têm essas histórias. Tem muitos outros que eu realizei sobre esses líderes também em várias partes do mundo. Eu sei que são muitos, né? Você tem uma ideia de quantos são, mais ou menos? Olha, eu estou desde 87. Claro que é uma arte efêmera, porque ela está nas ruas. Então, a maioria desses painéis, o que o tempo apagou, a foto eterniza. Então, eu tenho registros iconográficos disso tudo. Mas, com certeza, cerca de 3 mil trabalhos eu já fiz. Uau! Mas a maioria não existe mais. Só que nos Estados Unidos deve ter mais de 50 painéis. Então, passei pelos cinco continentes e muitos países voltando várias vezes. Mas é isso. Eu tenho um projeto de restaurar também esses murais. Então, de tempos em tempos, eu vou restaurando. E você teria, assim, um preferido, alguma história, assim, mais marcante? Olha, para mim, eu não faço muita acepção. Como eu recebo convites do mundo todo, como eu comentei contigo, fui para a África. Mas também pintei em lugares super nobres, como Paris ou Londres. Mas tive total prazer também de estar em Mumbai, lugares mais simples, favelas, comunidades carentes. Então, eu sou muito entusiasmado com o novo, sabe? Com a possibilidade de estar em lugares onde eu nunca estive antes. Mas tem dois lugares que são imprescindíveis para a minha história. Um deles é Nova York, onde nós estamos agora, né? Que é algo impressionante, porque eu comecei a pintar por influência de artistas daqui, da década de 70, 80, do Brooklyn, do Bronckles. Enfim, chegaram lá no Brasil alguns livros, né? De uma fotógrafa daqui de Nova York, também chamada Martha Cooper. E esses livros foram nossas bíblias, assim, durante muito tempo. Essas referências e tal. E eu não imaginava um dia poder estar aqui com as minhas obras. Então, tudo que eu realizo por aqui, pra mim, tem um valor emocional, sentimental, assim, muito relevante, muito importante, né? Então, você pode imaginar o quão significativo é pra mim estar aqui na ONU, uma vez que os temas do meu trabalho são muito conectados com os temas que a ONU também traz, né? Então, eu acho que é isso. As mensagens são sempre de tolerância, de união, de respeito, de paz, né? A gente tá num mundo cada vez mais difícil, mais complexo, com tantas notícias, né? O tempo inteiro super complicadas e eu acho que a gente pode transformar o mundo. Eu acho que a arte é um veículo, né? É um antídoto, é uma cura também e pode transformar aí mentes e corações pra um mundo melhor. Nós ficamos muito felizes que você esteja aqui. Muito obrigada pela entrevista. Sensacional. Ótimo.